Salve galera, tudo bom com vocês? É a Kongamer na área trazendo pra vocês aí um vídeo de Dead by Daylight Trazendo pra vocês aí nessa série a história de todos os killers E nesse primeiro vídeo vamos estar iniciando aí com a história do Trapper Beleza? Então deixa aquele like aí no nosso vídeo pra tá fortalecendo Compartilha com os amigos também pra ser bastante divulgado e tá ajudando a gente cada vez mais Ok galera? Conto muito com a ajuda de vocês e vou deixar vocês aí então com a história e as habilidades do nosso queridíssimo Trapper Hoje contaremos a história do caçador, seu nome original Ivan Macmillan Seu mapa, as propriedades Macmillan Conhecido como o caçador, o Trapper ou ainda o miserável assassino sorridente De idade, altura e peso desconhecidas Do sexo masculino da espécie humana Ele se classifica como um assassino cruel A história de Ivan é que ele idolatrava o seu pai Não era só por ele ser o herdeiro de um grande negócio Mas também pelo seu modo de administrar as coisas Crescendo sobre a sua mão firme, Ivan passou a também liderar os trabalhadores com uma mão de ferro A produção sempre estava em alta e os negócios Macmillan prosperavam sobre pai e filho Enquanto a saúde mental de arte Macmillan lentamente se desintegrava Ivan o protegeu da horda que queria um pequeno pedaço da sua fortuna Não importava o que seu pai pedia dele, Ivan o fazia Quando Archie Macmillan finalmente explodiu, Ivan se tornou o seu mercenário No que mais tarde seria conhecido como o pior assassinato em massa da história moderna Eles nunca provaram que Ivan liderara mais de 100 homens nesses túneis escuros Antes de detonar os explosivos e selá-los para o seu destino A história dos Macmillan é uma história de riqueza e poder que deu muito errado Quantas vítimas caíram sobre pai e filho é algo desconhecido Nenhum registro restou sobre o que aconteceu com Ivan Macmillan Seu pai é outro mistério sem solução Sendo encontrado preso e trancado no porão de seu próprio armazém Faminto e abandonado Benedict Becker Descreve ele como um monstro de um homem com um sorriso horrendo cortado através de sua máscara Que segue cada movimento dele Similar como um caçador Eles nos perseguem ativando armadilhas devastadoras em meio do verde do mato Vigilância extrema e um passo leve são essenciais em evitar o fechamento congelante de uma armadilha Ou das garras daquele que passei a chamar de o miserável assassino sorridente Muitas foram as vezes em que fui pego por uma dessas armadilhas Eu tenho nada além de medo do sentimento dos espigões de armadilhas cegas esfregando contra meus ossos Ou dos deliberados e pesados passos que sempre inevitavelmente revelam um sorriso sádico Com as armadilhas e o trepea Essa tem sido uma constante batalha entre olhar para cima e olhar para baixo Evan McMillan É um homem anormalmente alto e muito musculoso de pele escurecida E com algumas rachaduras de tom alaranjado pelo seu rosto Seus olhos são verdes coro e ele possui uma imensa cicatriz passando por um dos olhos e pelos lábios É desprovido de cabelo e sempre possui uma expressão de raiva e ódio intenso Sua própria presença induz medo e desconcertamento E seu corpo é cravejado com vários ganchos de ferros afiados Agora que conhecemos a história do Trapper Vou lhes apresentar suas armas principais Como o facão, que é a favorita do Trapper Uma grande ferramenta cortante e rústica Forjada pelas próprias mãos do Trapper através do metal das minas É uma arma cortante e eficaz Embora tenha alcance notavelmente curto em comparação às demais armas E suas armadilhas, que é o maior poder do Trapper São conjuntos de bocas de lobo de metal simples que são instaladas no chão Uma vez pisadas, elas paralisam aquele que pisou nelas e causa danos neles O Trapper possui três principais habilidades A primeira delas conhecida como Força Bruta Uma imensa força permite que ele quebre através das defesas de suas presas Ela pode destruir obstáculos com facilidade e danifica geradores em 10%, 15% e 20% mais rapidamente Falaremos agora da agitação O Trapper se torna excitado em antecipação a colocar seus alvos no gancho Enquanto carrega alguém, sua velocidade aumenta em 6, 12 e 18% E o seu raio de terror é aumentado em 6, 8 e 12 metros Fazendo assim, em outras palavras, com que ao derrubar um sobrevivente Ele o carregue muito mais rapidamente Por último, não menos importante O Trapper possui habilidade de presença desconcertante Em que todos dentro do seu raio de terror Tem uma dificuldade de 6, 8 e 10% maior de realizar coisas normalmente dentro de suas habilidades E sua chance de acertar as ditas habilidades é de 40, 50 e 60% menor Sendo assim, causando uma enorme vantagem O Trapper durante a partida em que o sobrevivente tem maior chance de errar gerador E tá errando a cura de seus amigos E assim galera, essa foi a história do Trapper Um beijo, fui!